Eu fiz um ranking alguns dias atrás sobre os felinos mais fortes que existem no mundo. Quando chegou no Leopardo das Neves, eu disse isso aqui. Ah, Isno, troca-troca, ele peida. Eles são os únicos grandes felinos que não conseguem rugir, então não recebem ponto nenhum por intimidação. O gato da minha avó coloca mais medo que esse bundão aí. Agora vamos entender o porquê dele peida. Fala pra mim, no Shizuku esse gato, que moral que ele tem pra cima de você? Isso aqui é o máximo que ele consegue. E é exatamente por isso que ele desenvolveu essa capacidade incrível de se esconder. Sério. Tem um bicho aqui. Apesar do tamanho, eles têm um equilíbrio e uma coragem gigantesca. Até porque encarar uma paisagem dessa não é pra qualquer um. A cauda fofinha tem um papel fundamental nesse equilíbrio todo. Tanto é que é a maior cauda dentre todos os felinos. Funciona tão bem que esses animais são capazes de saltar uma distância de até 15 metros. E se esse número não significa nada pra você, saiba que se essa distância fosse na vertical, ele conseguiria pular e entrar pela sua janela, mesmo que você morasse no quinto andar. Na bagunça do seu quarto, você provavelmente o encontraria com facilidade. Mas e aqui? Você conseguiu encontrar? Você conseguiu encontrar?